Assim, 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 ó Vamos ver, quero melhorar assim, aqui Só pode falar que a favela venceu quando o geral tiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só pode falar que a favela venceu quando o geral tiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tudo bem, e aí família eu sei que isso não é momentâneo E é por isso que eu sempre quando rimo trago um freestyle que é instantâneo Independente do que eu diga, eu falo que não é momentâneo Porque ainda bem que a batalha é de duplo, ou seja, tem joia da paca da cânion Se é que me entendeu, a pé porque a mano cê percebeu Sei que são duas monstras, mas não demonstra nenhum pingo de rima que cedeu Se é que me entende, mas você cedeu, e na verdade já escureceu A noite é mais escura perto do amanhecer, te bate antes de amanhecer Mas não amanheceu, porque eu sei que você se perdeu E em cada esquina que eu rimo é assim, eu sou iluminada, me sinto no breu É que na verdade sucumbe, e agora você se fudeu É que alguns querem ser iluminado, mas ninguém brilhava mais naquilo que eu Porque quando eu rimo é assim, você fala do josa, só que você se afunda É que eu tenho a saudade da humildade, e todas as duas telas vão no meio da sua bunda Eu até entendi o que você disse, só que pra mim você foi chacota Não adianta entrar no breu, porque cê esqueceu que eu tô portando a minha luz própria Essa que é a fita, que cê não entende, por que vai ser assim, por que essa é diferente É que eu acredito em Deus, independente do meu orneio pra direito, tem 10 mil oponente Tem 10 mil oponente, e eu mantenho minha caminhada Foi descalça que eu construí ela, e esse cara aqui não rima nada Você fala de Jordan no pé, mas agora é um piso descalço Isso é trefe, meu parceiro, quando que eu calço a cara dos falso Tudo bem, só que mano é um prego Porque na verdade ninguém brilha mais do que você, o que brilha é só seu ego Se é que me entendeu, na verdade vou ter que te explicar Ou ensinar de repente, por que isso é espaço pra geral brilhar É, é que eu lembro que eu falei do breu, na verdade esse é o improvisado É que no breu a caixa tem luz, eu sou de aqui forte, morri congelado Só que eu sei na verdade, por que eu sei que eu me olho no espelho Se é aqui forte eu virei Dudu, e hoje eu te chuto com o ponte vermelho Não, não vai chutar, por que na batalha eu tô sem medonho É porque eu tô, tipo, sem dinheiro, é que eu tô te matando e realizando o meu sonho Essa que é a fita, você vai entender por que no pé eu tô ligeiro Quando que eu calço, tô na cara do falso, mas quando que você vai mandar um argumento verdadeiro Eu tenho um argumento verdadeiro, você fala do seu sonho, eu te pergunto quanto custa Eu entendo que muitas vezes você fala de medo, só que tamanho não assusta E é por isso que agora, meu mano, eu mantenho minha esperança Você fala de ego, que chama de ego, eu chamo de autoconfiança Na verdade não é isso não, eu trago essência Porque se ela quer brilhar mais do que os outros, excesso de hipropotência Mas tá tudo normal, só que normal, só que aqui é um frisque Você é um gelado, faz um gelo, pão de som, eu estou dando uma dose de luísque Eu não quero brilhar mais do que você, quero que brilhemos juntos Porque quando eu tô rimando é assim, quando eu sei que eu sigo nesse intuito Sabe por que eu quero brilhar mais que alguns? Porque eu sei que na verdade eu ouro Marielle, eu brilho mais que alguns Porque é clara e salgada, e já é escura demais minha pele Free Style 3, 2, 1, Lila! Tem que ter errado, tem que ter errado aí Free Style 3, 2, 1 Você falou da cor da pele, até da Marielle Só que isso daqui vai ser um circo de horrores É que eu ouvi irracionais, pois rimei demais E eu mesmo sendo branca é cores e valores Essa aqui é a pinta que você não entendeu E você até falou, mano lá do breu Mas infelizmente eu sou do interior Nós não é interior, porque o prédio não aprendeu Pode ser interior até exterior Pois eu sei tudo o que acontece à minha volta Sei tudo o motivo, não percebi a minha dor Ele já partou a mão, entregou a batalha Tá vendo aqui como que você é canalha? Não é entregado a batalha, rouba cheiro seu ego É assim que as mina que trabalham Sei louco! Ficou barulho pra Thatonha! O custo nunca vai decidir o Pipol de Ar Basta esse cara do Nermoto O custo nunca vai decidir o Pipol de Ar Basta esse cara do Pipol de ar Ru ar, euro ar! Ru ar, euro ar! Voltaré do cara! E sei do rei que LEDION! Vai te entrar e caralho! Tô! Vou rouOR! Go! Vamos lá! Eu entendi que essa batalha é do Braille que sai Por isso mesmo que eu te mato em cada detalhe Você entende que é a batalha do Braille no bem E é por isso que eu não me compara e eu sou ali Para o meu verso que eu mando E é por isso que esse MC na frente eu espanco Você entende que aqui já vai pro fight MC pode vir o que quiser porque eu já tenho meus ataques Ela tentou acabar o drop e tá errada Parece um Black Panther Esse é o Braille e esse é o Cristal E você só não contava que o Brunari tinha Toshiline Ainda bem que eu tô de dupla com você Porque quando eu tô rimando ele rima mais ou menos É que a Maria é a rainha do Detrode Você é real Eu tô um pouco me fonendo Um, 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 um Um, 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 um É que você tá no ar eELLA em três, dois, um IMA É só que é foda, mano, só que isso é comum Mas não tu faz porque eu tô pronto pro x1 Eu troco o mic, mas não troco, mano, um Porque você tá ligado e você é Hayat em lugar nenhum O de Ryan ele veio comparar No momento que a Maria Heli veio se dar A vassalha poderia ser menos escrota Mas eu ligava com o pau do Black Panther em sua boca Oh, 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 oh E aí, a minha ac wins 3, 2, 1, Rima! Essa rima foi legal, só que eu achei mais ou menos Ela fala um Black Panther, mas tira aqui o do Brenos Essa que é a vida, então se acostuma E você que é rainha de santa, mesmo? De novo a mesma rima, acho que ela é tão dupla que um copia o outro Sabe por quê? Eu sou a cabra da peste, a rainha de Rio Preto e a rainha do Nordeste Tudo bem, só que meu nome faz cima que peste Hoje eu apresento o calor que cê nunca viu no Nordeste Mas sabe o porquê? Não fica cuir na barriga Gabiscão na boca, a tempo se espancava nas antigas Ele fala do Brenos e ele fala da Maria Aí ele vem aqui cheio de hipocrisia Cê sabe porquê esse cara é escroto? Porque ele quer ganhar a batalha gozando com o pau dos outros Oh, 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 oh Vem, 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 vem Ela falou que ela é rainha, então não desmereça Rainha minha mãe, princesa, abaixa sua cabeça Mas essa que é a vida e não vai ter segredo Não é gozando com o pau dos outros Gozando, eu só uso o dedo Eu acho que eu tenho mais um, então vou ter que terminar Porque eu sei que hoje o Brunari se fudeu Ele falou que faz até ela de gozar do dedo Infelizmente o Brunari você nunca mais tem Oh, 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 oh Barulho pra Brunaria! Aplausos 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 Anônimes Sofia e Gabes Eu quero muito barulho para o Bruno e para o Bode, rapaziada!